7 horas e 38 minutos de volta com o Acontece Regional e agora a gente fala do tempo. Imagens feitas agora há pouco pelo nosso cinegrafista César Rouve, mostrando o tempo em Campinas, ainda com nuvens aqui na região, na madrugada a cidade registrou 18 graus, agora termômetros na casa dos 21 graus. A máxima hoje em Campinas não deve passar dos 26, na sexta-feira de tempo nublado, com possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia. Condições, aliás, que devem permanecer ao longo de todo o fim de semana. O sol deve voltar a aparecer, viu? Pelo menos no próximo domingo, essa é a expectativa e as informações do Cepagre da Unicamp. Uma carga de medicamentos que tinha como destino o Centro Infantil Boldrini, aqui em Campinas, foi roubada por criminosos ontem pela manhã. O medicamento usado no tratamento de crianças com câncer. A carga roubada, avaliada em 320 mil reais, era desse medicamento usado no tratamento da leucemia. Pelo menos 200 caixas do remédio seriam entregues no Centro Infantil Boldrini e usadas na quimioterapia das crianças. Por causa do roubo, a farmácia ficou desabastecida e o tratamento teve que ser alterado às pressas. Os médicos ficaram muito indignados. Aí eu pedi para eles, cada um ver se dá para trocar, inverter outra quimioterapia para o paciente não ficar sem. Parte da carga também seria entregue no hemocentro da Unicamp, mas a van que fazia o transporte dos remédios foi abordada no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. Quatro criminosos chegaram em um carro preto, dois desceram armados e renderam o motorista e o ajudante. As vítimas foram obrigadas a entrar no veículo dos suspeitos. Enquanto a van com os remédios seguiu por um sentido, os funcionários sob poder dos bandidos tiveram que ir para o outro lado. Ficou rodando por Campinas, Hortolândia, Sumaré e Valinhos por aproximadamente uma hora e meia. Por volta das 11h20, 11h30, o motorista e o ajudante foram liberados no bairro Três Vias, em Campinas. E a van foi localizada por volta das 12h, no bairro Vale Verde, aqui em Valinhos. O caso foi registrado na delegacia do município de Valinhos. A polícia acredita que a ação tenha sido planejada. Eles sabiam que eles estavam roubando um medicamento de alto custo e facilmente dispensado no mercado. A ação preocupou a diretora do Boldrini, que acredita que o crime só aconteceu porque existe um mercado informal para um medicamento tão importante. O roubo de medicamento específico, nesse caso é para câncer, só serve para câncer, mas os ladrões, eles sabem para quem que eles vão revender. A que ponto chegamos? Medicamento para tratar o câncer em crianças. E do outro lado tem um receptador, que é tão bandido, tão criminoso, quanto quem rouba participa do sequestro e depois subtração dos materiais. E comerciantes do bairro, ou melhor, comerciantes do bairro Jardim das Orquídeas, em Sumaré, têm convivido com a falta de segurança no bairro. Eles entraram numa lojinha que eu tinha de presente e assaltaram, levou dinheiro, com faca, revólver. Este não foi o único assalto aqui no bairro Jardim das Orquídeas. Aqui os comerciantes têm sempre uma, duas, três histórias de assaltos para contar. Eles dividem o mesmo drama e a mesma dificuldade de se manter o comércio em pé, longe da violência. Na farmácia, por exemplo, os bandidos entraram duas vezes. Anunciaram o assalto e um deles ameaçou, ficou no caixa ameaçando a menina com arma. O outro ficou no balcão cuidando da gente, até que ele conseguisse o objetivo dele. Seu Mário não se esquece do dia em que ficou na mira dos bandidos. Entrou dois aí, um tacou a revólver na mão, né? Entrou aqui dentro, pegou dinheiro e outro pegou a faca aqui. Duas facas dessas e veio em cima de mila. O medo é tanto que até quem chegou há pouco tempo no bairro está assustado. Este comerciante nem quer mostrar o rosto. Ele abriu uma loja de roupas recentemente e já teme invasões. Aí eu tenho medo de ir lá de não me roubar, né? É só isso, não tem segurança, não é, né? Precisa. Você sai na rua, qual é o risco? Está ali de casa, qual é o risco? E se a violência é a mesma, há cobrança também. Os comerciantes dizem que é difícil ver viaturas da polícia pelo bairro. Aqui você quase não vê ronda policial militar, né? Para tentar despertar a atenção da polícia, Lígia foi além, registrou o boletim de ocorrência e espalhou a notícia na internet. No site ondefuiroubado.com.br, ela compartilhou o drama de quem precisa trabalhar, mas não consegue. Você registra, né? O lugar aproximado que você foi roubado, coloca o que foi levado e aí pelo menos para a população ter um acesso de saber, um controle de quanto que foi levado, aonde está sendo os principais roubos, né? Bom, nós procuramos o 48º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável por essa era em Sumaré e eles informaram que o bairro recebe sim policiamento ostensivo, estratégico, durante todo o dia. Hoje, aliás, ontem, né? Uma equipe foi encaminhada para o bairro para conversar com os comerciantes. Tomara que isso tenha feito, né? Bom, agora vamos aos destaques do dia do Grupo Bandeirantes, começando com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, Carlos Jacomelli. Bom dia, Salomão. Bom dia a você que está em casa. Salomão, a gente vai falar bastante hoje da Ponte Preta, que joga amanhã contra a equipe do Joinville, jogo importantíssimo para a busca da ponte rumo ao título da Série B. Ponte que se venceu o Joinville amanhã fora de casa, abre quatro pontos para o Joinville e, vencendo as duas próximas partidas em casa, se sai a campeã da Série B. O ônibus vai sair hoje, às 11 da manhã do Majestoso, para o aeroporto de Viracopos e a torcida está convocada para fazer uma carreata até lá, dar apoio aos jogadores. Isso e muito mais no Metro de hoje, viu, Salomão? Um abraço e até a próxima. Abraço, bom fim de semana para você. E, olha, da redação, vamos para os estúdios do Grupo Bandeirantes, que tem o destaque da Rádio Bandeirantes AM 1170, com Gustavo Carvalho. Bom dia para você, Gustavo. Bom dia, Rodrigo Salomão. Bom dia para você também ligado na tela da Band. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes, sexta-feira, é dia da gente falar de cultura. Você vai se programar para o seu final de semana com a agenda cultural. E hoje também é dia de conversa de botequim. Vamos receber o sertanejo Rashid Camargo. Ele que vai falar um pouco sobre a carreira, sobre a canção que ele, inclusive, emplacou em uma novela e muito mais. Vai falar, inclusive, de apresentações aqui na região e sobre o novo contrato que vai fazer com a gravadora. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170. Não se esqueça, vai sair da sua casa, sintonize no seu carro e acompanhe as informações do trânsito, das estradas e a prestação de serviços. Afinal, é esse o nosso compromisso com você. Salomão. Obrigado, Gustavo. E uma pitada de bom humor, vai. Nessa manhã do Acontece Regional, o pessoal da Hora do Leite já está no ar. Vamos saber o que está rolando no programa. Bom dia para você, Fábio Granger. Bom dia, Salomão. Hoje aqui na Hora do Leite, teremos 500 reais aqui na Mamata para o ouvinte faturado no 3271-6400 e além da grana, além das atrações, além dos prêmios, no plantão da Hora do Leite, você vai ficar sabendo o seguinte, Salomão. Que beleza! Mulher Melão resolveu aproveitar a praia de nudismo que abriu no Rio de Janeiro. Olha só! Aliás, o que não vai faltar por lá é melão, hein? Que festa, hein? Que festa! Tem uns que o ir também. Salomão, o Brasil está preocupado com o Rei Pelé, que fez uma cirurgia, né? Mas parece que já está tudo bem. Aliás, nós conseguimos um contato, ontem fizemos uma entrevista com ele por telefone e hoje ele está aqui nos estúdios, o Rei Pelé, para falar um pouquinho, né? Dessa recuperação. Bom dia, Pelé! Pô, gente! Ô, Salomão! Pô, eu estou emocionado, entende? Pô, gente! Obrigado pelos telefonemas aqui, pô! O negão está com pedra no rim, pô! Que jodier, hein? Eu que fui muitas vezes pedra no sapato de muito time, entende? Mas estou vendo meus meninos aí, o Neymar, o Robinho, são meus filhos também. São seus filhos? Eu trato, só o Cacá que não, porque ele jogou no São Paulo, não jogou no Santos, tá? Ah, que isso, cara! Não fica pensando besteira. Ô, Salomão, eu estou agora emocionado, feliz de estar falando aqui, entende? Porque, quando eu fiz o milésimo gol, eu falei das criancinhas, entende? É verdade. Eu cantava já A, B, C. Toda criança tem que ler e escrever. É, não é? Tá certo, Pelé. Mas, pô, eu mandar um beijo aí para todo mundo aí da Band e mandar para o meu afilhado Ney, tá, Ney? Beijo, querido. E, pô, gente, o negão está em recuperação. Daqui a pouco eu estou voltando aí para fazer mais mil gols, entende? Obrigado, Pelé. Obrigado. Bom dia, boa sexta-feira para vocês. Hoje é dia da beira. É, chegou a sexta-feira. Um abraço, pessoal, da Hora do Leite. Está lá em 91,7. Vamos falar de água aqui no Acontece Regional agora. É porque não tem nada de engraçado nessa história, não. Mesmo com as torneiras secas, moradores de Itu foram surpreendidos pela conta de água. Em alguns casos, os valores são maiores do que a média no período em que o abastecimento aconteceu normalmente e, para piorar, um estudo indica problemas na qualidade da água oferecida aos consumidores. Marilene passou o mês de outubro inteiro sem uma gota de água nas torneiras de casa. Para conseguir cozinhar, beber e tomar banho, ela busca os galões em outra cidade, a 50 quilômetros. Nesta semana, ela teve uma surpresa. Mesmo sem o serviço de abastecimento, recebeu a conta de água no valor de 62 reais. Como que eu vou pagar uma coisa, sendo que eu não obtive? Na mesma rua, a vizinha também tenta uma explicação no atendimento da concessionária. Sempre vem 80, vem 70, vindo água todo dia. Agora, esse mês, não veio água. A gente teve que buscar água de outros lugares. Agora, vem 100 reais. Eles falaram que eles vão estar fazendo uma revisão, vão estar me mandando uma conta no dia 26. Eles não sabem me informar o valor que está ainda. Por causa das reclamações de muitos moradores, a Defensoria Pública do Estado deu um prazo até o próximo dia 17 para que a empresa responsável pelo abastecimento justifique as cobranças. Quem busca água nos pontos de distribuição espalhados pela cidade também tem uma nova preocupação. Um estudo realizado pela ONG Caminho das Águas e um centro universitário identificou três tipos de contaminação na água dos reservatórios. Em todas as amostras foram encontradas decomposição de matéria orgânica, fezes de animais e bactérias resistentes à temperatura. As nossas análises a gente fez a partir das caixas de abastecimento. A gente não tem como determinar, assim, em que ponto a contaminação acontece. O relatório ainda alerta sobre as possíveis consequências à saúde, como diarreia, esquistossomose, cólera e vermes. Depois que os quatro filhos foram internados com febre, dor de cabeça e diarreia, Elisandra não consome mais a água das caixas públicas. Desconfiei que era água. Até o próprio médico falou que era o consumo da água. A concessionária responsável pelo abastecimento afirma que realiza análises da água com certificação do Inmetro, que garantem a qualidade e a potabilidade dos reservatórios. Ainda assim, a empresa Águas de Itu resolveu retirar ainda esta semana todas as caixas d'água e disse que a decisão é porque já há maior disponibilidade na rede de distribuição por causa da chuva da última semana, que melhorou o nível dos mananciais. Bom dia, pessoal. Bom, eu termino a semana falando sobre o contrato do lixo. Isso porque o prefeito Jonas Donizete decidiu prorrogar por mais um ano o atual contrato. Segundo o secretário de administração, Silvio Bernardin, a prefeitura pode fazer essa prorrogação, mas vai repassar pelo menos 6% em relação ao valor do contrato, que vai elevar o custo hoje de R$ 84 milhões para R$ 89 milhões. Contrato esse que no começo do ano a prefeitura disse que iria reduzir, já que todo o lixo recolhido das casas de Campinas passou a ser levado para Paulínia e como a operação, os serviços iriam diminuir no aterro Delta A, a prefeitura disse que reduziria esse contrato de R$ 84 milhões em pelo menos 10% a 15%. Bom, o tempo passou, o secretário falou que não foi possível fazer essa redução de 5% a 10%, de 5% até 15% e agora, então, decidiu prorrogar com a aplicação da inflação por ano. O contrato de lixo tem subido, tem ficado caro, é um dos contratos mais caros em Campinas e o secretário disse que ele tenta negociar, mas não consegue, já que a operação, o recolhimento e o tratamento do resíduo é muito caro. O prefeito Jonas, ele assumiu o governo prometendo que faria uma revolução nessa questão do lixo, inclusive com a construção de usinas para poder tratar e gerar energia e trazer dinheiro de volta para o município. Por enquanto, nada foi feito e o que se tem é apenas o recolhimento e o envio para Paulínia. Bom, gente, eu volto a semana que vem, na próxima segunda-feira, para falar mais com vocês sobre política. Até! Bom, e no próximo bloco do Acontece Regional, quem canta no chuveiro do Sena? E tem mais! Música pop, sinfônica com convidado especial, ótimas opções de teatro. Tudo isso você confere daqui a pouquinho na Agenda Cultural do Acontece Regional. Música Música